E no vídeo de hoje... E antes de ir para o vídeo, deixa eu deixar um recadinho pra vocês. Se você é descendente japonês e tem vontade de vir trabalhar aqui no Japão, você pode entrar em contato com a Itiban. Lá você consegue encontrar várias vagas em vários setores. E a Itiban é a única com escritório aqui no Japão. Para mais informações, link na descrição. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 29 de fevereiro, ano bissexto esse ano, né? E agora são... Ah, agora são 11 horas. Daqui a pouco a gente vai almoçar, mas eu tava trabalhando aqui. E hoje também eu recebi peças da Shin. Então depois eu mostro pra vocês também. Peguei algumas roupas de verão, digamos assim. E também arrisquei um pouquinho nas cores. Peguei um conjunto pink, sabe? Tipo, não tenho nada pink. Mas eu quero começar a usar cores, sabe? Porque vocês quase me veem sempre de preto. Não sei se vocês perceberam. Eu queria poder... Eu gosto de preto, eu vou continuar usando preto. Mas eu queria poder incluir mais cores, sabe? No meu dia a dia, assim, nas roupas. Enfim, eu vou trabalhar agora. Aí depois eu mostro pra vocês as roupas que eu recebi. Eu quero compartilhar com vocês as peças que eu escolhi. Foi uma pegada entre... Peguei algumas coisas, assim, de verão. Acho que só uma peça só que eu peguei, que é de inverno. Mas eu vou colocar aqui no corpo e vou mostrar pra vocês. Primeira peça é esse vestido aqui. Ele é todo babadinho aqui embaixo. E o material dele é super fresquinho, sabe? Super fininho. Então, acho que super dá pra usar... Não sei se no verãozão, né? Porque como é manga longa, acho que ficou um pouco difícil. Mas em meia estação, acho que super dá. Gostei dele porque ele não é tão curto e também não é comprido. É um tamanho bom, sabe? Gostei dele. Seria que você amarra. Tem esse lação aqui. Começando a usar cores por aqui. Então, eu peguei esse conjunto pink. Aí, a parte de cima... Peguei tamanho M, tá? A parte de cima, ela tá um pouco grande, tá vendo? Tá sobrando bastante aqui embaixo. Eu só preciso, então, fazer o ajuste aqui. Aqui embaixo, na cintura, ela tá ótima. Tá vendo? Só que na coxa, tá um pouco apertado, assim. Eu sinto um pouco apertado na coxa. Mas nada assim que me atrapalhe. Mas eu sinto um pouco apertado. A próxima peça é essa saia aqui. Eu gostei bastante dela. Peguei o tamanho L. O bom dela, a parte que eu mais gostei, porque ela é shortinho, ó. Tá vendo? Gostei bastante disso. Não fica transparente. Ela é um tecido muito gostoso. Não é aquele tecido rígido, sabe? Dá uma esticadinha. Então, é super confortável. Dá pra notar mesmo que tá bem grandão, né? Isso daqui. Pior que não tem como nem fazer nada, porque a parte de trás... Dá pra ver? É um zíper, sabe? Aí tem que dar um jeitinho aqui nas laterais mesmo. Mas se eu desse o jeitinho, ia ficar bom. Última peça. Eu peguei uma cor tipo off-white. Eu tenho uma preta dessa. Só que essa daqui, ó, achei ela altinha. Tipo, ela tem um saltinho bem... Bem... Não é alto, mas... Ela tem um saltinho ali. Ela é um pouquinho seca. Não é tão confortável assim. A preta que eu tenho, ela é mais confortável. Eu não sei se é porque é nova também, né? Mas achei ela bonitinha. Quando eu for usar algumas... Alguns looks clarinhos, eu acho que esse daqui ficaria bem legal. Pausa pro nosso almoço. Agora são 1h40. Tá um pouquinho tarde, né? Pra gente almoçar. Mas a gente tenta não passar as duas, sabe? Da tarde. No 10 já fica muito mais tarde. Mas deixa eu mostrar pra vocês o nosso prato hoje. Ter marmita pronta é maravilhoso. Porque a gente falou assim... Vamos almoçar? Vamos! Aí só cata a marmita da geladeira. Só tem que lembrar de tirar do congelador pra descongelar, né? Aí pega, a gente esquenta. Só faz a salada e... Rápido, sabe? E esse é o nosso prato. Temos batata. É, batata a gente teve que colocar na Arfara. Mas é aquela coisa. É só colocar, largar lá, sabe? Aí tem frango desfiado, legumes. E aqui a salada que eu fiz também agora, né? Aí eu temperei aqui mesmo. Então esse vai ser o nosso almoço do dia. E a gente agora voltou a assistir Masterchef. A gente amava assistir Masterchef. Só que por algum motivo que eu não sei, a gente parou de assistir. Então voltamos a assistir o Masterchef. Esse daqui é de 2022. Então a gente tem alguns ainda pra gente poder assistir. Então a gente tá assistindo aqui. E tá almoçando. E tá almoçando. E tá almoçando. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje já é outro dia por aqui. A gente foi pra academia, treinamos e viemos agora no Don Quixote. Porque a gente vai comprar algumas coisas por aqui que dá pra eu ter em casa. E vamos ver o que tem por aqui de novidade. Eu vi que esse olhinho aqui, ó. Tá 500 ienes. Vamos ver se ele é bom. Que cheiroso. Cheirar tipo flor. Será que é bom? Não sei, mas... Mas é... Cheirosinho. Cheira flor. A nossa viagem já tá chegando. Acredito que quando esse vídeo sair, eu acho que a gente já vai tá em viagem, né? Eu não sei se eu falei em algum vídeo, porque eu tô tão confusa. Mas a gente vai pra onde? Coreia do Sul. A gente vai pra Coreia do Sul. Dá uma olhadinha nos stories lá. É, verdade. Se você não segue a gente, segue lá no Instagram que a gente posta tudo em tempo real. Então, aqui no Don't Shot tem muita coisa de cosmético. Só que eu não vou comprar nada por aqui, porque eu quero gastar meu dinheirinho na Coreia. Eu quero comprar uns cosméticos lá. Então, eu só vou dar uma olhadinha aqui pra ver se tem alguma novidade. Esses cosméticos que tem aqui, é tudo coreano. Esse daqui mesmo, eu gostei muito dele. É um retinol. Só que também é marca coreana. Eu paguei 2.851 ienes. Aí eu vou ver. Vou comparar os valores, né? Provavelmente, acho que ela vai estar mais barata, eu acredito. Mas eu tirei umas fotinhos só pra me lembrar, sabe? Se compensa comprar aqui, se compensa comprar lá. Agora que tá entrando a primavera, tem um monte de coisa rosinha, tá vendo? Ó lá, esse daqui, rosinha. Tem esse daqui também. Achei muito bonitinho. Será que é cheiroso também? Vou cheirar aqui. Hum, cheirosinho. Esse daqui é cheiroso. Um óleo pro cabelo. Viemos na parte das bebidas, porque o Gabriel queria ver se encontrava alguma bebida importada. Aí a gente encontrou essa plaquinha aqui, maravilhosa, que tá escrito que a partir do mês 3, que a gente já tá no mês 3, vai aumentar de 12% a 17%. Esses dois, né? Aqui o Smirnoff e esse daqui, que eu não sei, o Rosie, sei lá, alguma coisa que você tem. É, minha gente, tá subindo um monte de coisa. Eu nunca vi tanta variedade de Jack Daniels. Olha isso, Jack Daniels. Essa é normal, não é? É, mas olha aqui, com spice, aqui envelhecido, olha esse aqui, Jack Daniels. Olha esse daqui bonito que eu fiz aqui de cima. Nossa, pra quem gosta. Olha esse aqui, tá diferente. Nossa, bonita, né? Nossa, eu não conhecia essas edições, não. Bonita. Eu nem sabia que tinha tantas edições. Achei bonita. Eu amo esse bolinho, que ele tem moti por fora, aí tem tipo um bolo, uma camadinha de bolo e tem morango. Eu gosto muito desse aqui, eu vou levar, acho que é esse daqui e esse aqui. Eu tava olhando aqui porque eu queria um desse, né? Aí é R$1.700. Aí eu vi esse daqui, ó. Aí ele tá na promoção. Eu vi que ele tá aqui, ó. R$715. Por que ele tá barato? Não faço ideia. Mas ele tá barato, eu acho que entre esse rosa e o pink, eu acho que eu prefiro o rosa. Mas aqui também não tem tantas opções, tá vendo? Tem uma coisinha, outra. Mas esse daqui do mesmo tamanho, ele tá R$2.970. Viemos pro outro mercado porque o Gabriel falou que a gente precisava comprar algumas coisas. Como vocês podem ver, eu não tenho controle de nada. Eu só tô aqui vivendo. A Gabriel pegou algumas coisas aqui. Acho que é tomate, massa de tomate e azeitonas. Aí tem açúcar de confeiteiro e... Nossa, gente, minha unha tá horrorosa, meu Deus. E também tem fermento. Chegamos em casa. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente comprou. Compramos coco ralado porque o Gabriel disse que vai fazer bolo gelado. Então ele comprou coco ralado, creme de leite, leite condensado. Aí ele comprou também fermento, só que esse daqui é pra fazer massa. E ele vai fazer espirra. E tá querendo me engordar. Aí aqui tem óleo, vinho. A gente gostou. Achamos muito bonitinho esse vinho aqui, ó. Diz que é da Itália esse vinho. Compramos mel. Esse daqui é um sabãozinho pra lavar as mãos. Aí os docinhos que eu gosto bastante, que eu até mostrei pra vocês. Que é de moti por fora. Aí dentro tem o creme e o morango inteiro. É muito bom esse doce. E ele só tem no inverno. Então a gente gosta bastante. Aí temos latinhas aqui, ó. De tomate. Tomatinho picado. Aí compramos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três latinhas também de... Né, ervilha. Qual que é o nome disso aqui mesmo? Azeitona. Azeitona. Aí tem açúcar de confeiteiro. Porque diz que ele vai fazer petit gâteau. Tá cheio de coisinha. Aí comprei isso daqui, ó. Saradamaki. Que é tipo... Não, isso aqui é Tsuna Saradamaki. Que tem a água por fora, arroz e é recheado com cani. Que é... É caranguejo, cani? Aí tem Tsuna, que é atum com maionese. E ovo. Comprei isso aqui pra minha janta. Aí o Gabriel comprou isso daqui. Que é uma marmitinha. Aí vem frango, arroz e uma saladinha de batata. Então isso será a nossa janta hoje. Aí compramos carne moída. Ah, daí compramos também. Só que isso daqui compramos lá no Donk. É vitamina C, sabonete facial. E por último, a minha escovinha que eu tinha falado pra vocês, né. Então essas foram nossas comprinhas. E eu acho que deu o quê? Uns 6 mil ienes total, né. Acho que foi. É que foi em dois mercados diferentes, né. Mas deu mais ou menos 6 mil ienes. Então agora a gente vai comer. Daqui a pouco eu tenho reunião também. Bom, sentamos aqui pra comer. E esse rolinho aqui que eu comprei. Lembra muito a época que a gente tava trabalhando na fábrica. Porque tinha alguns dias, mais de final de semana, né. Que a gente ia trabalhar, a gente não tinha comida pra levar. A gente passava no mercado e comprava isso daqui. Então me faz me lembrar muito, sabe, da época que a gente trabalhava na fábrica. Porque era uma comida rápida e fácil de levar. E tipo, gostosa, sabe. A gente consegue comer ele gelado. Então eu comia bastante. Olha como que ele é. E deve ser muito fácil de fazer. Tipo, eu nunca fiz. Mas é pra gente tentar fazer, né. Porque só vai praticamente ovo, atum com maionese, alface, pepino e vai cani também. Pra quem não sabe, cani é isso daqui, ó. Essa parte vermelha aqui, ó. Enfim, vamos comer assistindo Masterchef. Porque a gente tá loucamente assistindo o Masterchef. A gente até fala nesse vlog, né. Vamos lá. Tá cheirando meio doce. Já passou algumas horas por aqui. Eu estava em reunião com a Carolina. Ela está me ajudando com o estilo, coloração pessoal que eu fiz a outra vez, né. Quando a gente se encontrou. Que o meu é Inverno Brilhante. Eu fiquei, tipo, muito impressionada. Porque eu não uso tantas cores. E as cores que tem na minha cartela, elas são cores mais vibrantes, sabe. Eu achei muito legal, sabe. Então eu quero tentar encolher mais cores. E agora, ela me entregou sobre o visagismo, né. Nesse encontro, ela falou sobre o visagismo. Como que é o formato do meu rosto. O meu rosto, ele é um coração ou um triângulo invertido. Então o meu queixo é mais afinado e minha testa é um pouco maior, assim, comparado com o queixo aqui, né. Aí, ela me passou quais tipos de cabelo combinaria, né. É a imagem que eu quero passar. É um conjunto de tudo, sabe. A imagem que eu quero passar. Uma pessoa que eu gostaria. Uma impressão que eu gostaria de passar. E é muito legal. Porque tem a avaliação dos traços também, sabe. Que nem aqui. Ela mostrou que a gente divide o rosto assim, né. Aí marca o intelecto, a emoção, a intuição. Então com isso, ela tem uma imagem que meu rosto transmite. Eu achei isso incrível, porque é um autoconhecimento, sabe. Eu achei muito legal. Aí ela me falou também as partes dos cabelos. E um dos cabelos que ela me mostrou aqui, que eu fiquei apaixonada. Que eu quero pra já, é esse daqui, ó. Quer ver? Ah, ela também falou sobre óculos também. Inclusive, ela falou que esse óculos tava num formato muito bom no meu rosto. Eu já quero comprar uns óculos escuros aqui. Eu adorei esse modelo. Adorei. Eu já quero um desse pra mim. Adorei. Simplesmente adorei. Aí, aqui. O corte de cabelo que eu tava falando. Gente, tô apaixonada nesse corte de cabelo. O meu cabelo, ele é reto, tá vendo. Ele não tem corte. Esse daqui já é repicado. Então eu queria, sabe. Só que eu preciso encontrar um cabeleireiro assim. Que consiga fazer isso. Porque é tão difícil no cabeleireiro japonês. Às vezes, tem que... Tem que dar uma pesquisandinha aí, então. Mas eu gostei muito desse cabelo. Acho que eu vou deixar agora o meu cabelo crescer. Faz um ano que eu tava com o cabelo curto, né. Teve uma época que eu tava com o cabelo bem curtinho. Acho que tava assim, mais ou menos. Mas agora eu quero deixar mais ou menos aqui. Um pouco acima do seio, sabe. Aqui, mais ou menos. Então acho que vai ficar... Acho que eu vou deixar crescer o meu cabelo, vai. Então, gostei muito de verdade. Tem gente que acha que essas coisas é futilidade. Eu não acho. Eu acho essas coisas muito importantes. Porque é autoconhecimento. A gente consegue saber melhor o que combina e o que não combina, sabe. Eu acho muito legal isso. Tipo, eu tô encantada, sabe. Porque é um mundo que, tipo, eu não conheço muito, sabe. Já ouvi falar de uma coisinha ou outra, mas nunca entrei profundamente sobre esse assunto. Eu tava com vontade de saber mais, sabe. Aí eu achei muito legal. E agora, né, já que são 10 horas, o que a gente vai fazer? Eu vou tomar um banho. Inclusive, eu vou usar meu botão. Gente, eu sou apaixonada por cosméticos coreanos. Eu sou apaixonada. Eu acho que eu vou deixar meio rim na Coreia. Nossa, eu acho que eu só vou comprar cosmético. Não sei. Eu acho que isso que vai acontecer. Porque, ó, esse daqui é novinho. Tá vendo? Ele é grande. Eu geralmente ele não é grande, assim. Ele é metade disso aqui, mais ou menos. Aí eu comprei esse daqui faz um tempinho já. Aí eu vou usar ele. Porque ele é um demaquilante. Na verdade, ele é um crazy embalme, né. Ele é tipo um cremezinho, sabe. Tipo, não é óleo, sabe. Mas enfim, eu gosto muito dele. Eu estou ansiosa pela viagem. Estou ainda encaixando alguns cafés, umas coisinhas assim pra gente fazer. A gente já tem um itinerário, na verdade. Vamos ver como que vai ser. Enfim, vou tomar um banho agora, me arrumar e descansar, né. Bom dia. Agora são 8h24 da manhã. Acabei de sair de uma reunião. É uma viagem de família. Acho tão legal, gente. Quando eu vejo, assim, tipo, pai, mãe, filha indo viajar, sabe. Falou, que legal. Aí eles vão vir em abril. Eles estão bem aparcadinhos já. Porque agora já é dia 2 de março, né. E é a outra temporada no Japão. E eles não reservaram os hotéis ainda. Então, estamos com a agenda super apertadinha. Mas vai dar tudo certo. Aí agora eu vou fazer, tipo, um resumo do itinerário deles, né. Tipo, Kyoto tantos dias. Tóquio tantos dias. Porque eu vou mandar pra eles esse resuminho. Aí eles dando ok. Precisa que eles reservem os hotéis. Pra que assim eu consiga começar a trabalhar no roteiro deles. Então, vou fazer isso agora. Ainda não tomamos café. Na verdade, eu acordei. Fui tomar banho. Só que aí, eu olhei pra janela. Eu vi aquele negócio branco. Falei, não é possível que tá nevando em março. E, gente, tá nevando pra caramba. Tá caindo uns colocão bem grandes, sabe. Falei, gente, eu não lembro do ano passado ter nevado em março. É que em março a gente tá praticamente entrando na primavera, né. Aí, tipo, chove? Chove não, neva? Nossa, que loucura. Mas tá nevando bastante. Vamos ver se vai acumular ou se vai mais tarde derreter, né. Agora já são 10 horas da manhã. Tomamos café. E eu fiquei conversando com a minha sogra. Acho que, sei lá, quase uma hora, né. A minha sogra... A gente tá meio que combinando um negocinho aí. Não vou falar ainda. Mas só vou soltar aí no ar. Aí, quando tiver tudo certo, eu venho aqui falar pra vocês. A gente tava conversando. A gente tava falando sobre a viagem da Coreia, né. Que vai acontecer. E ela tava falando, gente, vai. O que a gente vai fazer. Porque ela adora a Dorana. Então, ela já sabe de algumas coisinhas, sabe. Da Coreia. Ela tava falando, vocês vão fazer aquilo. Aí, a gente ficou conversando. E agora, vou começar a trabalhar. Só que eu fui olhar aqui na janela. A neve derreteu já. Não tem mais neve. Só que tá nevando. É muito estranho. Olha lá, a neve derreteu. Só que vocês conseguem ver que tá caindo uns negocinho branco? Tipo, tá nevando. Mas já derreteu já. Outro dia por aqui. Agora são 7h23 da noite. Vamos para a academia. Voltamos. E agora, eu vou fazer a janta. E lembra que eu falei pra vocês que é fazer caré? Então, chegou o dia. Vamos fazer caré hoje. A gente tem, na verdade, dois tipos de caré que a gente gosta de fazer. Um, que é a receita da minha avó, da minha mãe. Que o Gabriel aprendeu a fazer. Que não vai aquele tablet que a gente compra, sabe. Que, inclusive, esse vídeo, ele tá no canal Nossa Cozinha. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Então, vocês não precisam comprar aquele tabletzinho. Pra fazer o caré. Dá pra fazer... Se tiver farinha e tempero curry, dá pra fazer em qualquer lugar do mundo. É muito gostoso. Só que ele fica um pouquinho amarelado, sabe. Mas é muito bom. Aí, com um tabletzinho. Hoje a gente vai fazer com um tabletzinho. Porque é muito mais fácil, né. E rápido. Então, eu vou usá-lo. E vamos fazer logo, né. Porque a gente precisa picar algumas coisas aqui. E hoje a gente vai usar esse daqui, ó. Kokumaro. Eu sei que no Brasil tem várias marcas. A gente, no Japão, gosta de comprar esse daqui. Então, vamos fazer. Vou fazer só um tabletzinho. Às vezes a gente exagera, quer fazer os dois. Aí tem que ficar dois dias comendo o caré. Então, como eu não quero isso, eu vou fazer só um só. E aqui, como ele pede... É... Duas cebolas. Duas cenouras. Eu vou fazer tudo pela metade também. Agora eu preciso aguardar 15 minutos até a batata e a cenoura cozinhar. Mas eu acho que vai ser bem rapidinho, porque eu cortei um pouquinho fino, sabe. Não deixei tão grosso. Então, acho que menos de 15 minutinhos e acho que já fica pronto. E ficou pronto. E olha que belezinha. Tudo bem, ele tá meio bravo, né. Porque não ficou certinho o olho. Aí ficou parecendo que tá bravo. Mas, basicamente, a boquinha aqui é milho, isso daqui é alga e a pontinha é cenoura. Inclusive, peguei a cenoura daqui do caré. Mas ficou assim, ó. Então, agora a gente vai jantar. Terminamos de comer. Agora eu vou tomar um banho, fazer minha rotina de skincare e descansar. Porque amanhã você ainda precisa acordar cedo. Tem reunião, tem aula de inglês. Então, meu dia tá super cheio amanhã. Então, eu vou descansar cedo hoje. E vou aproveitar também e finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses três dias. Foi tudo meio picadinho. Porque como a nossa viagem tá chegando, né. Então, eu preciso adiantar bastante trabalho. Aqui no YouTube também eu tenho que adiantar alguns. Porque é de estar dando muito trabalho. Então, eu tô adiantando no máximo que eu posso. Pra que eu consiga viajar, assim, em paz, sabe. Não ficar pensando, ai meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, eu tô tentando adiantar o máximo. Então, por isso que os vídeos ficaram meio picadinho, assim. Porque como eu fico basicamente na frente do computador. O dia todo, praticamente. Eu não consigo gravar algo diferente, sabe. Porque é muito chato. Imagine ver eu trabalhando. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.